Opa empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar criando o formulário de contato pro seu blog Bom, o formulário de contato seria aquele lugar onde a pessoa entra, coloca o seu nome, o seu e-mail, o assunto e a mensagem que ela queira enviar pra você Tirando alguma dúvida referente ao marketing digital, por exemplo, tá? Você pode colocar em qualquer outro blog que você esteja criando Bom, o formulário de captura você inicia no seu WordPress, tá? Esse é o ensinamento do WordPress que eu estou ensinando pra vocês Se você tem um outro blog referente a isso, você vai ter mais ou menos igual ao que eu estou mostrando pra vocês também, tá? É um plugin que eu vou mostrar já já pra vocês aqui e vou deixar o nome aqui na descrição também Bom, primeira coisa, você vai ter que entrar aqui no seu painel de configurações E depois você entra na parte aqui, ó, de plugins Você entrando aqui na parte de plugins, você vai em adicionar novo Tá? Ao adicionar novo, você vai tentar achar esse nome, ó, contact form setting Daí você instala ele, né? Opa, esse aqui, ó, você instala ele e ativa Ok, depois de ativado, você vai nessa parte de páginas e todas as páginas Você vai lá e coloca, no caso, a parte que você fizer a configuração dele Que seria aqui, ó Você entra aqui, ó, nessa parte aqui, ó Depois de você entrar na parte de configurações Você vai verificar esse formulário, tá? Você vai colocar um nome aqui, por exemplo, contato Que é um, sei lá, um principal, né? Digamos assim Depois, ele vai abrir assim, tudo em branco, tá? Você pode copiar essa outra configuração minha aqui, ó Completo Vou colocar completo pra vocês saberem diferenciar um do outro Aqui vai estar tudo vazio, tá? Quando vocês entrar aqui, ó Quando você instalar o seu formulário, ele vai ficar assim, desse jeito Meio branco Você pode copiar praticamente isso daqui, ó Completo, tá? Você copia Essa configuração aqui, ó Ele vai estar assim Esse daqui eu acho que é padrão, se eu não me engano Você vai nessa aba meio Coloca o seu e-mail, tá? Que você vai querer receber as mensagens Aqui vai estar your name Depois aqui vai estar wordpress E o seu nome do seu blog Coloquei contato também aqui, tá? Dei ok Aqui, ó É o assunto É... A pessoa vai colocar aqui Você pode colocar aqui, né? Assunto Ou, sei lá É... Ganho dinheiro trabalhando em casa Alguma coisa que você coloca, tá? Pra poder pelo menos saber Qual que é o assunto que a pessoa vai receber lá No e-mail dela, tá? Aqui é uma configuração normal E o corpo da mensagem De tal O... A mensagem, né? Que vai ir Depois aqui, ó Este e-mail foi enviado Do formulário de contato De... Do blog É só você pausar o vídeo E depois vocês copiar E colocar no seu Tá ok Você configurou o seu contact form O que que você vai fazer agora? Você vai entrar numa... Uma página aqui, ó Você vai abrir uma nova página, tá? Abrir uma nova página Ele vai abrir dessa forma aqui Você pode colocar aqui, ó Contato O título, né? Eu coloquei contato 2, né? Porque eu já fiz um teste De um outro contato aqui E depois Esse código aqui É esse aqui, ó Que você fez, ó A configuração, ó Ó, é esse aqui, ó Quando você salvar Essa configuração Dentro do contact form Ele vai gerar Essa... Essa configuração Esse código aqui Digamos assim, né? Depois você copia ele E cola aqui, ó Colou aqui Tá? Aí se você quiser Escrever alguma frase aqui abaixo, tá? Você pode escrever também Deu ok E você faz salvar Ou atualizar, né? Tá ok Você salva essa página Você entra na parte de Páginas, tá? Aqui na em cima E verifica se ele foi salvo Aqui mesmo, tá? Provavelmente é esse aqui Que eu fiz É esse mesmo O que você vai fazer? Você vai ter que copiar Esse link Que é a página que você criou, tá? E depois você vai Entrar na parte de menus O menu você entra Nessa parte aqui, ó Aparências Menu Tá? O clicou aqui Vai aparecer todos os menus Que você tem completo Aqui no seu blog Aí você vai descendo, né? Aí é muito fácil Você tá criando o menu Você entra nessa parte menu E vai criando mais ou menos Dessa forma Que é início Quem sou, né? Que ele vai ficar aqui, ó Dessa forma, ó Início Quem sou Tal Aí o contato Então você cria uma aba Um menu, né? Na verdade Abaixa aqui E coloca aqui, ó Cola o URL Que você copiou Daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Você copia esse link Aqui E cola aqui Tá? E depois escreve contato Abrir uma nova aba Não se esqueça, né? Porque a pessoa Se ela abrir Ela vai abrir na mesma página Depois quando ela clicar lá Ela vai abrir em outra página E depois você pode salvar Salvar o menu Que ele vai ficar dessa forma aqui, ó Deixa eu atualizar aqui pra vocês Tá, ok Aí ele vai ficar aqui, ó Tá? Clicou Ele vai abrir Ele, ó O formulário feito Certinho, tá? Pra vocês Teste e tal Aí a pessoa pode mandar Uma mensagem pra vocês Aqui, ó Lembra, ó Em até 40 horas Entraímos em contato Obrigado E a pessoa vai enviar Fechou Essa é uma forma De você criar O formulário de captura O formulário, na verdade De contato Do seu blog E de uma forma Bem simples Gratuita E bem profissional também, ó É bem profissional mesmo Não tem nada assim De ruim Acontecendo aqui Que você vê Ah, é uma coisa de propaganda Parece um pop-up Assim, sabe Em cima Não parece nada É uma coisa bem simples mesmo Um plugin Que eu vou deixar aqui O nome na descrição também, né Pra que você possa Estar instalando também No seu blog, tá? Essa aqui foi uma dica Bem rápida mesmo Se vocês se interessam Trabalhar com o blog também Eu vou deixar aqui abaixo A hospedagem O domínio Que eu trabalho, né Que é a HostGator Vou deixar aqui A link na descrição E também Se você queira trabalhar Com algum tema Com o blog Eu vou deixar também Aqui na descrição O tema que eu utilizo No meu blog, tá? É bem responsivo Você pode criar Tudo aqui, ó Que eu criei pra vocês Pode criar tudo aqui, tá? E você pode estar Fazendo da mesma forma Que eu Aqui no meu blog Bom, então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que eu tenha ajudado Você a como criar um formulário De contato para o seu blog E tornando ainda mais profissional E assim estar trabalhando Como marketing de afiliados Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês Se você gostou desse vídeo Já deixa um like aqui embaixo Também pra estar ajudando o canal Se você é a primeira vez Que está assistindo o canal E gostou desses assuntos De empreendedorismo Marketing digital Marketing de afiliados E também essas dicas aí De instalação De plataforma, né? De ferramentas Dentro das suas plataformas Sendo blog, youtube E dentre outras Você pode também se inscrever No canal Porque se você gostou desse vídeo Você vai gostar de outros Também que eu estarei postando Aqui no canal, tá ok? E lembrando Tica o sininho cinza ao lado Pra você receber Cada notificação E 100% delas Cada vídeo que eu estarei subindo Aqui no meu canal, tá ok? Então eu fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau